E mais um episódio incrível de Coito Ubo, dessa vez é o episódio 9, que é um episódio só de declaração, minha nossa senhora, mano. E esse final aí, esse final foi realmente deixar todo mundo em choque, já ansioso pelo próximo episódio, porque meu Deus, cara, o que foi aquilo? Mas enfim, eu vou comentar mais uma vez aqui, dessa vez do episódio 9 de Coito Ubo, mas antes disso eu vou pedir aqui o seu like embaixo, porque é muito importante, ele me ajuda pra caramba, principalmente a sua inscrição. Se você gosta de animes, mangás e ficar atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. E pra você que gosta do canal e pode dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas, como vídeos e muito mais. Os membros do canal tem acesso a vários vídeos, de recompensas de animes, recompensas de mangás, é bastante conteúdo legal que você vai gostar. Lembrando que quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. E pra você que já é membro, fica aqui meu muito. Obrigado. Esse início de episódio começa aí, onde a gente acaba vendo que, no caso a Ichika, ela tava indo ao encontro do Tamaru. É, Tamaru. Acho que é Tamaru a melhor forma de falar o nome dele. E aí, esse cara, ele já tava lá, né? O garoto já tava lá esperando, ele tava ansioso, com certeza ele tava muito eufórico. Porque, mano, você tá escolhendo a pessoa que você gosta, eu acho que você fica em choque. Mas ali, ele tava, né, se mostrando algo controlado. Tanto é que quando ela chegou, quando a Ichika chegou, ela se mostrou estar também em choque. Ela já queria dar a resposta logo ali. Mas ele não. Aqui não. Nesse lugar não. Depois disso, eles acabam pulando ali. Deu pra ver que rolou algum evento ali, entre aspas, onde eles acabaram comprando um sorvete. E nisso, ele queria a resposta dele. Então, acaba que ela dá a resposta que ela não gosta dele. Ou seja, é como se não gostasse, tá? Porque ela fala o seguinte. Ela diz que não pode ficar com ele. Por quê? Porque ela gosta de outra pessoa. Então, ela não gosta dele. Mas, ela diz que queria que continuassem sendo amigos. E aí, ele já ficou assim... Acho que qualquer um ficaria, né? Quando você é rejeitado. Ele ficou chateado. Triste. Com certeza ele ficou. Porém, ele ficou sendo gadão ao ponto de falar que, pra ela, se ele poderia continuar sendo, no caso, gostar dela. Continuar gostando dela. Pra mim, isso... Mano, não se faz isso. Eu acho que ele erra nisso aí de ficar, sabe? É como se ele estivesse se atrasando, cara. Você, quando alguém te rejeita, pula pra próxima pessoa. Vai pra outra pessoa que possa gostar de você. Não perde tempo com a pessoa que já te rejeitou. Não é que isso seja errado, né? Mas, eu acho que você vai estar se machucando mais ainda, sabe? Enfim, acontece aí que a gente acaba vendo que, ao eles irem embora, eles acabam encontrando o Ryo. Que tava, no caso, vindo do trabalho. Ou indo pra algum local que faz parte do trabalho dele, né? Porque pode ser algum evento. Enfim. Então, eles acabam fazendo aquele encontro ali. Onde não... Quase... Assim... Quase tá muito ruim ali, porque o Ryo acabou ficando meio que em choque ao ver os dois ali juntinhos. Pois é. Então, o Tamaru, ele acabou tomando uma atitude que eu posso dizer pra vocês que é muita maturidade. Isso deu pra ver. Acho que todo mundo vai concordar comigo. Porque ele acaba lá falando. Ah, pra ele não fazer aquela cara. Pra não deixar ela triste. Aí, eu já pensei. Mano... Naquele momento ali, o moleque transcendeu. Porque ele ficou... Digamos que ele ficou mais velho do que o próprio Ryo, velho. Porque ele não... Ele não tava pensando nisso. O Ryo, ele não tava pensando nisso. Ele só ficou com muita raiva naquele momento. Então, deu pra ver que ele tinha maturidade ali. E é bem comum, pra quem acho que todo mundo já sabe disso, mas quando você tem a mesma idade... Por exemplo, digamos que você que tá me assistindo aí... Talvez você não seja um homem, seja uma mulher. Você tem, no caso, a mesma idade que a garota. Se você for homem, a garota. Ou se você for mulher, o cara. A mesma idade que você. Daí, no caso, é bem comum, né? A mulher ter mais maturidade do que o homem. Por exemplo, eu tenho... Vamos dizer que eu tenho 12... Vamos dizer que eu tenho 12 anos. Daí, tem outra garota que tem 12 anos. Daí, a garota, ela vai ter a maturidade de 12 anos. Ou até mais. E eu que tenho 12, eu vou ter a maturidade de um garoto de 10 anos, tá ligado? É algo assim, entendeu? Então, ali ele teve maturidade muito além. Então, pra mim, o Tamaruga ganhou muitos pontos nessa questão aí. Mas aí, aquele caso ali acaba passando. Onde a gente vê que ambos se encontram na escola. E na escola, tava um clima bem ruim. Resumindo, o que acontece? No caso, a Hyo, ela já sabia de toda a situação. Ela já tava à pá de tudo. Porém, a Itika não tinha contado pra ela. Mas mal sabia a Itika que a Hyo, ela já tava sabendo de tudo. Enfim, ali acaba que elas meio que estavam brigadas. Brigada entre asas porque a Itika não sabia disso, né? Ela tava agindo normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, elas acabam ali contando, né? Uma pra outra, por causa do Tamaruga que lhe contou. E elas se resolvem ali. Até aí, tudo bem. O episódio ali, morninho, né? Nada demais. Nada acontecendo de novo. Você já fica... Mano, cadê, mano? Cadê? Porque a gente tava só vendo só a declaração, mano. Aí chega a parte do final do episódio. Que antes disso aconteceu aquele momento lá Onde o Hyo tava querendo presentear a Itika Por causa... Agora era a vez dele, né? Que tem essa questão lá Onde é a vez das mulheres E outra é a vez dos homens, enfim. Então ele tava fazendo um baita de... Um evento ali pra ver o que ela iria querer Como um presente. E ela não tava gostando nem um pouco disso Mas ela tava perdida novamente nos pensamentos dela. Então ela tava ali sempre pensando Por que ela gosta dele Por que ele gosta dela Porque ela sempre acaba tratando ele Sim, ela mesmo fala isso Tratando ele mal Mas, querendo ou não, ela gosta disso Porque ela fica sempre ali Quando fala nesse assunto de ela acabar tratando mal ele Mas ela gosta dele Ela sempre fica com vermelhinha, sabe? Sem jeito Então, acaba que ele pega no rosto dela Enfim, ali é um momento muito morninho Ainda é morno Porque a gente vê que o Hyo ali Ele meio que fica sorridente É como um... Sabe quando você tá no seu celular? Você tá assistindo alguma coisa Aí você... Por exemplo, seja um meme Aí você tá lá sorrindo Aí sua mãe vê Ou seu pai fala assim Hum... É uma namoradinha, sabe? É como se fosse isso Foi exatamente o que eu pensei ali Enfim, ainda o assunto final Que é a parte final do episódio A gente acaba vendo que, no caso O Hyo, ele acabou se encontrando com o Amatishima, né? Que é essa personagem que eu gosto muito Sério Eu acabo vendo ali uma personagem Que eu, na moral mesmo Eu casaria Porque ela é perfeita Ela gosta do que a gente gosta, né? De animes Latinóvels Mangais Ela é uma verdadeira Otaquinha Digamos que é assim E ela tem um jeitão, assim Muito dela Que eu não sei como Resumir em palavras Mas enfim, eu gosto dela Então ela acabou tomando a decisão Que muitos acreditariam Que isso não aconteceria Se fosse ela a heroína Que ela tava ali, no caso Pra se declarar Nossa, mano Aquela declaração ali Eu tô até em choque Porque aquilo ali Foi realmente um bagulho assim Ai, mano Porque quando ela se declara Olha o que acontece Quando ela se declarou A gente já pensa assim Hum, agora o clima vai ficar chato Ele já vai recusar Mas não Quando ela se declara Ela já começa a dar ali Uma par ali De querer saber Quem é a garota Que o Hyo gosta Então Fica um diferencial Porque ela quebra Esse gelo De ele já dar uma resposta Então eles acabam Ficando mais próximos Então ela joga Aquele joguinho dela ali De Ah, então ela Porque ela acaba descobrindo Que é uma garota do ensino médio Por causa da irmã do Hyo Que ele acabou contando Então ela acaba jogando Aquele joguinho dela ali De que Ah, ela é mais nova Então vocês podem ter Alguns problemas Por causa da idade E isso é um fato É um fato Não é que ela tá jogando ali Sabe Querendo tirar ele Dela lá Mas ela jogou o verde A realidade Entendeu Então ele já fica assim Pensando nisso Aí ele pega Ele não No caso ela Acaba mandando essa no final Não poderia ficar comigo Nossa, mano Aí eu já O episódio termina Aí em dia que começa E você já entra em choque Porque foi o que aconteceu Comigo, mano O bagulho é muito absurdo E o anime Tem sido incrível Sinceramente Esses tipos de animes Desse gênero de anime É bem comum Só a mulherada gostar, né A galera sempre critica muito Mas eu tenho curtido bastante Eu não esperava Que fosse acontecer isso E cara Tô sempre ansioso Pelo próximo episódio Na moral mesmo Tá muito bom Enfim Aqui são as minhas impressões Obrigado por assistir aqui Comenta aí a sua opinião também Ó Já tô em choque aqui Imagino vocês Que também estão gostando do anime Comenta aí o que vocês acharam O que vai rolar A partir de agora Se a Amatima vai conseguir Alguma coisa ali Alguns pontos Não sei Comenta aí Vai ser bem importante saber A opinião de vocês Enfim, gente Não saia desse vídeo Sem deixar o like É muito importante Se inscreve no canal Pra quem é novo É a primeira vez Me assistindo aqui no YouTube Aqui eu posto tudo Sobre animes Mangás Impressões Notícias E você vai gostar bastante Então se inscreve aí Enfim, gente Obrigado por assistir aqui Eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui no canal